Oeste 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 Deveje a essência, ao proteger carioca Reúna maloca, na beira da rede Cauim pra festejar, purificar Corduna, da capia jaré Índio pede paz, mas é de guerra Nossa aldeia sem partido Ou facção, não tem visto nem se curva A capitão, quando a vida nos ensina Não devemos mais errar Com a ira de Monar Aprendi a respeitar a natureza O bem viver pro imenso azul do céu Nunca mais escurecer Pro imenso azul do céu Nunca mais escurecer Índio é do Pinamar Índio tem alma guerreira Hoje o meu vai jupiar É natureira Voada na floresta São do céu da salviela Índio é bom desse chão Índio é filho da portela A meia os céus A chama da maldade apagou E um dilúvio até quem lhe mandou Lavando as mazelas com perdão Vindo a solidão Já não existe a ira de Monão No ventre é vida, novo amanhã E a imagem já pode ser feliz Transformando Na alegria de poder Mudar no mundo Maira Moana tem a chave pro futuro Pra nossa tribo Lula e cantar Aue, aue A voz da madrugueira Que arou Se quando a parede é existência O índio é arco É flecha, é essência Aue, aue A voz da madrugueira Que arou Se quando a parede é existência O índio é arco É flecha, é essência Ao proteger carioca Reúna maloca Na beira da rede Caluí pra festejar Purificar Fortuna Cacapia, xaré Que índio pede paz Mas é de guerra Nossa ideia sem partido Oparição Não tem bispo nem se curva A capitão Quando a vida nos ensina Não devemos mais errar Com a ira de morar Aprende a respeitar A natureza O bem viver Pro imenso azul do céu Nunca mais escurecer Pro imenso azul do céu Nunca mais escurecer Índio, barco, pinamar Índio tem a madrugueira Hoje o meu ajupeá É uma moreira Corraguia da floresta Corraguia da floresta Saldo, samba, salve ela Índio é dono desse chão Índio é filho da portela Índio é do que tampa Índio tem a madrugueira Hoje o meu ajupeá É uma moreira Corraguia da floresta Saldo, samba, salve ela Índio é dono desse chão Índio é filho da portela Corraguia da floresta A chama da malvara se apagou E no dilúvio até ele banhou Lavando as marcelas com o pedão Fim da escuridão Já não existe a ira do morão O ventre é a vida novo amanhã E em marcel já pode ser feliz Transforma a tua Com a alegria de poder mudar o mundo Bairamuana tem a chave no futuro Pra nossa disputar A uê, a uê, a voz da malvara Eu quero Se Guanabara é resistência O ventre é arco, é flecha, é resistência A uê, a uê, a voz da malvara Eu quero Se Guanabara é resistência O índio é arco, é presença Que foi a presença Ao proteger Carioca Eu vim da Marroca Na beira da rede Cali pra festejar Unificar Fortuna Da Capirajaré Índio, pé, de paz, mas é de guerra Nossa aldeia sem partido Oparição Não tem Cristo Nem se curva A Capitão Quando a vida nos ensina Não devemos mais encontrar O ira de manhã Aprende a respeitar A natureza O bem viver O imenso arco no céu Nunca vai escurecer O imenso arco no céu Nunca vai escurecer O índio é do Panamá O índio tem alma de guerra Hoje o meu a jupiar É madureira O arco na floresta Salve o Samba, salve ela O índio é dono desse chão Que é filho da portela O índio é do Panamá O índio tem alma de guerra O índio tem alma de guerra O índio é do Panamá 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 Obrigado.